Oi meninas tudo bem com vocês? Bom então antes de começar o vídeo Hashtag SBTV Contrata E antes de começar o vídeo, sim, agora sim Se inscreva no canal porque isso é muito importante para mim Muito mesmo, é muito importante para mim Vocês se inscrever no canal e deixar os seus likes Então bora para o vídeo agora E antes não se esqueça de deixar, não, clicar no sininho das notificações Para você não perder nada no meu vídeo, para todo o meu canal Para você se inscrever, para você curtir minhas piadas, essas coisas e tudo mais E etc, então bora para o vídeo Gente, vou aqui jogar uma partida de Free Fire E isso está bombando no Youtube, bombando no jogo Eu acho que se eu não me engano Peraí, eu acho que se eu não me engano Opa, a tecla está aos contrários Peraí que eu vou virar Já virou, ai meu Deus Bom então gente, como eu estava falando Se eu não me engano, o Free Fire Ele é um dos segundos jogos mais instalados do Play Store Que primeiro eu acho que é o Fortnite Não sei Mas se eu não me engano é isso E todo mundo de Youtube, de Youtuber está fazendo Está jogando Então por que não eu trazer uma partidinha de Free Fire para vocês Eu estou na platina Por que? Porque eu não jogo muito no Free Fire Então eu estou ainda na platina Mas eu considero a platina muito boa E diamante melhor ainda, né? Muito melhor Não é isso, né gente? É, mas antes de eu jogar aqui uma partida Eu acho que eu vou jogar com o Sklade Ou com o Ranqueado, não sei Bom então gente Ó, essa sou eu com aqui, ó Deixa eu ver aqui minhas coisas Coletar emblemas Coletar emblemas Essas coisas, sabe? Aí eu dei esse negócio aqui Que foi, mas tudo bem, né? Tudo bom Ó, eu preciso convidados aqui também Emblemas de deserto Missão de atividades Ó, caixa de itens Um, mochila de perna Olha que coisa aqui Papam Não dá ainda pra coisa, mas tudo bem Ah, gente Ah, gente Acho que eu joguei Revolta mortal ali, né? Bom Vou usar aqui tudo Tinha saco lotado E gente Olha aqui, ó Não tem como eu colocar aqui Pra escrever Assim Mas eu vou jogar aqui mais Olha Gostaram, gente Da minha roupa? Eu ganhei o cubo Lágico, né? Então eu cuidei aí Tudo certinho Aí aqui tem o site royale Que tá me chamando Também Mas vamos ver aqui Aí depois tem muito tempo Gente Eu não ganhei essa Sky Fantasma Mas eu ganhei 24 horas Então, né? Eu preciso aproveitar Tem essa Pacote nobre senhorita Que eu achei Muito top Esse ano As skins Do Ouro 4 Só do mecanismo Do Ouro 4 Que esse ano Foi meio Qual é? Mais ou menos O Diamante Royale, gente Eu amei O Diamante Royale Daquela É Do Diamante Royale Da DJ Nossa, eu amei Da DJ Do Diamante Royale Que pena que eu não pude, né? E eu tô com Só Eu tô com 23 de look Só 23 de look, né? Então Né? Mas bora pro vídeo, né? Senão a gente vai ficar Muito longo, né? No caso Colocar o squad Mas eu não vou Tá bom, gente? Vou chamar aqui Umas pessoas Que vai ser Eu vou Acho que eu vou Partirando criado mesmo Ou purgatório Não Preciso Da hackeada mesmo Entendeu? E bora lá, né, gente? Bora lá Gente, eu não tava Eu fiz algumas coisas Tipo Mas não tem Problemas Bom, é por causa que Eu tô Meio gripada E Essas coisas Isso Será que vai demorar Muito Para fazer só Uma partida De ranqueada É que as pessoas Não tão fazendo Muito ranqueada É, gente Pelo Eu ia cancelar Eu ia falar Pelo visto Não, mas Bem na hora Foi, gente Tá bom? Então Então Será que eu jogo Ranqueada E, gente Eu não sei Se eu vou fazer A parte 2 Mas eu acho Que eu vou fazer A parte 2 Não sei ainda No caso Não Não sei Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto